Olá, eu sou Paulo Ferreira e isso aqui... Sim, isso aqui é uma vaca. E dentro dos próximos minutos, eu quero te mostrar o que esta vaca tem a ver com o seu mau hálito e como ela irá te ajudar a acabar com este cheiro ruim. Você nunca mais irá se preocupar com o mau hálito. Tudo comprovado e testado cientificamente. Curioso? Ótimo! Então, segure as pontas e assista esta curta apresentação até o final, que eu vou começar a revelar este segredo para você. Além disso, ao assistir até o final, eu também vou te contar três coisas que você precisa saber. Este método é usado por pessoas que obtiveram este conhecimento, porém, ele é pouco divulgado. Digo mais, é guardado a sete chaves. Vou te contar porque poucas pessoas conseguem este feito e porque algumas delas não têm sucesso e passam a vida toda com este cheiro ruim na boca. E como você vai evitar que isso aconteça? Usando técnicas alimentares simples. Você vai ficar mais tranquilo com o seu hálito, sem a paranoia de ficar pensando que alguém está sentindo o cheiro que vem da sua boca. Agora, entenda, eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo eu irei deixar esta apresentação online, ou até quando ela vai continuar sendo 100% gratuita. Então, assista ela agora, enquanto você pode. Você pode achar que eu já vi de tudo. Quando se trata mau hálito, tem que retirar as amígdalas, vem do seu estômago, etc, etc, etc. Eu posso te dizer o seguinte. Eu também já vi tudo isso e passei por tudo isso. E o que eu estou revelando hoje aqui é totalmente diferente, inusitado e surpreendente. É a nata da nata do que realmente funciona para acabar com o mau hálito. Comprovado, sem balelas ou mentiras. Bom, mas quem sou eu? Meu nome é Paulo Ferreira Júnior. Sou formado em Ciências Biológicas pós-graduado pelo Centro Universitário Internacional de Curitiba e tenho registro junto a CRB e a BED. E há anos venho estudando sobre a litose e me especializando sobre esse tema tão relevante que atinge mais de 50 milhões de brasileiros. Bom, mas chega de falar de mim. Vamos ao que interessa. Vamos falar sobre mau hálito. Estudos sobre mau hálito tiveram sua primeira publicação científica em 1874 pelo Dr. Joseph Tonzetti, pela Universidade de British Columbia, iniciando suas pesquisas sobre sulfarados voláteis, CSV, que são odorivetores derivados da impossibilidade ou demora de sua absorção durante o metabolismo sistêmico, quer dizer, a demora de seu sistema digestivo em digerir o alimento. Agora vou te mostrar algumas coisas que podem provocar o mau hálito. E, especialmente, uma das dicas que vou te dar irá chocá-lo totalmente. Ela é minha dica favorita e vou te contar mais perto do final. Então, continue assistindo. Lembre-se, eu estou prestes a compartilhar contigo a chave para você que deseja acabar com o mau hálito. De forma simples, direta e comprovada. Vou compartilhar contigo algumas táticas e segredos pouquíssimo conhecido para que você acabe com o seu mau hálito de vez. Primeiro, eu sinto que preciso compartilhar contigo minha história aqui. Francamente, fará você entender o porquê de tanta pesquisa e estudo sobre mau hálito. Eu acho que você vai entender o motivo de lhe contar essa história. E por quê? Uma das coisas em particular, eu quase deixei de fora desta apresentação. Mas é muito importante que você preste atenção, pois você vai saber o motivo pelo qual busco essas informações desde 2006. Combinado? Eu me lembro muito bem de um dia em específico. Era tarde de sexta-feira, março de 2005. Eu morava no interior de São Paulo e estava em um barzinho. Tinha muita gente bonita, som legal, enfim, era o ponte da cidade. Ali, no barzinho, curtindo e olhando, encontrei uma garota linda. Comecei a olhar e ela também me olhava. Ficamos um bom tempo trocando olhares. E sabe quando você sente que o momento era único? Então, esse era o momento. Porém, a todo momento, vinha na minha cabeça a dúvida. Será que estou com mau hálito? Eu fiquei tenso. Tinha duas coisas na minha cabeça. A pessoa que estava paquerando e o medo do bafo que sempre saía da minha boca. A pessoa que estava indo para a minha cabeça. A pessoa que estava indo para a minha cabeça. Música Obrigado.